Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu gosto de mim e tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Eu tenho uma vida abençoada. Tudo sempre dá certo para mim. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu gosto de mim e tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Eu tenho uma vida abençoada. Tudo sempre dá certo para mim. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou uma pessoa boa. Eu mereço só coisas boas na vida. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Deus sempre me abençoa com o melhor. Eu sou uma pessoa alegre. Por isso, eu atraio o amor. As pessoas me admiram e me amam. Eu trato todas as pessoas com amor. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa. Amém.